Confira mais uma parte da entrevista, concedida por sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ao jornal de Piracicaba. O senhor defende a monarquia como forma de governo no país? Por quê? Porque a monarquia é o sistema de governo mais antigo, mais experimentado, mais natural e estável que existe. Tudo no universo se ordena monarquicamente, desde a estrutura planetária até a estrutura celular. Uma família bem constituída, uma empresa bem organizada, um clube, uma associação, tem sempre algo de monárquico no seu funcionamento. A monarquia é o mais maleável e adaptável dos sistemas, perfeitamente compatível com as necessidades e anseios do mundo moderno. A república, tal como imposta pelo modelo republicano, fixado após a Revolução Francesa, é por definição estável, sujeita às oscilações eleitoreiras. O presidente é sempre temporário, é sempre dependente do apoio de grupos que o elegeram e o sustentam politicamente, não sem esperar do chefe de Estado uma contrapartida. Um governante republicano, forçosamente, tem que se pautar sua conduta pensando nas próximas eleições. Só um monarca que não deve sua posição a eleições periódicas, mas a Deus e a História pode pensar nas futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.